12 horas e 20 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade ligue e participe 3307 39 51 e 3307 39 52 nosso whatsapp também está ligado com você 24 horas por dia 7 dias da semana 991 53 79 59 o fred já deu uma entrada agora pouco trazendo informações para a gente da comunidade mas antes dele ir lá o estado de deus ele esteve mais cedo na apresentação de um homicida o cabra matou uma pessoa ea polícia foi lá e prestou conta pra sociedade prendeu matou uma moça no terminal 4 ea polícia foi lá prestou informações pra gente prestou ali as contas pra gente está fazendo informações e o fred acompanhou tudo fred rocha na tela a polícia apresentou agora pela manhã marcelino douglas de 22 anos ele acusado de cometer um latrocínio no início do ano passado a vítima foi jonatas da silva de 17 anos jonatas estava acompanhado da mãe do irmão no terminal 4 na zona leste aqui da capital à espera do coletivo quando os três foram surpreendidos pelo acusado que chegou junto da namorada e de outros os três suspeitos foi um latrocínio consumado exatamente ele tentou estava na companhia em companhia de mais quatro pessoas e uma menor que a namorada dele e daí ele tentou de início ele tentou tirar a bolsa da mãe da vítima ela reagiu ele efetuou umas estocadas com o punhal a vítima vendo a situação tentou defender a mãe e também recebeu as estocadas que levaram à morte né tanto a mãe da vítima quanto o irmão que foram vítimas do suspeito no dia do crime estiveram também aqui na delegacia de homicídios e sequestros hoje pela manhã e falaram do caso a mãe disse como tudo aconteceu é rapaz tá roubando a minha mãe aí 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 ele se quer que tu vai querer moleque aí ele foi o meu filho ele bota para cima e meu filho foi né aí ele só fez puxar pela faca puxou pela faca e furou essa daqui que foi ea outra daqui que matou meu filho o irmão de jonatas ainda tem no corpo as marcas daquele dia violento isso porque ele chegou a brigar com o suspeito ele já tinha cortado meu irmão ele já veio para cima de mim já foi na hora que eu tentei correr eu passei pela borboleta a gente brigou lá em cima aí foi que ele começou a me cortar todinho meu ouvido meu braço marcelino douglas não tinha passagem pela polícia mas daqui a pouco será levado para cadeia pública raimundo vidal pessoa fred rocha para o agora obrigada fred mais um caso que é desvendado ali pela delegacia de roubos furtos e defraudações a gente vê aí um caso típico de latrocínio uma investigação a gente viu é só confirma pra mim por favor diretor se foi a delegacia de roubos furtos e defraudações que eu vi ali delegacia de homicídios e sequestros no fundo prestando ali a conta viu de hs ó delegacia especializada em homicídios e sequestros acho que foi a delegacia que fez a investigação ali do do latrocínio ea gente traz aí essas informações pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa prestação de contas da delegacia da polícia civil trazendo aí esse foi o resultado dessas investigações e ele foi preso agora a gente se questiona aqui né a gente se questiona aqui precisava disso cara reagiu corre acabou tenta outra vítima sem violência sei lá mas não tenta matar a pessoa desse jeito não e matar a pessoa como ele acabou fazendo aqui e acabou tirando a vida de uma situação de uma pessoa né a gente traz aí essa prestação de contas infelizmente uma vida foi perdida mas o cara que matou está preso porque tem coisa pior do mundo do que a gente vê um crime ea pessoa ficar impune são 12 horas 24 minutos você está acompanhando o programa da comunidade a polícia não para as investigações não param ea gente traz aí mais uma atuação uma operação que é contra produtos clandestinos a gente vai trazer informações pra você aí que vai trazer as informações pra gente na tela é o Juscelio Paiva Juscelio é isso mesmo Márcia esta é uma operação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas juntamente com o Instituto de Pesos e Medidas e a Secretaria de Estado da Fazenda a CFAES que tem o objetivo de combater a venda de produtos clandestinos aqui no centro da capital e também a sonegação de impostos que vai explicar melhor é o diretor-presidente do IPEM Márcio André Brito diretor como é que está o andamento da operação uma primeira loja que já foi interditada já já foi autuada exatamente é uma ação transversal do governo do estado onde nós estamos identificando vários produtos sendo comercializado sem estar devidamente certificado pelo Inmetro sem ter passado por ensaios de qualidade oferecendo risco e potencial a vida das pessoas por meio da Secretaria de Segurança foi possível identificar os principais depósitos de distribuição essa era uma das nossas dificuldades nós retirávamos de circulação a mercadoria exposta na loja mas no depósito realmente nós tínhamos essa dificuldade iremos a fazer a apreensão total de todos os produtos será dado um prazo de defesa a multa pode chegar a 5 milhões de reais e a mercadoria toda será apreendida muito obrigado diretor Márcio André a operação vai continuar em toda Lobo da Almada durante a manhã e todo dia de hoje Márcio nós vamos acompanhar e a cobertura completa você acompanha no jornal em tempo às 6 e 20 da noite eu volto com você ao estúdio obrigada Juscelio Paiva é égua da multa 5 milhões vamos rapidamente lá com os da zona leste com o Fred Rocha que vai trazer a denúncia da comunidade são 12 horas 26 minutinhos o Fred vai trazer pra gente as informações e a denúncia da comunidade da zona leste Fred Pois é Marcelo Esmar voltamos mais uma vez direto da zona leste Manaus do bairro grande Vitória mostrando a realidade da comunidade que vive aqui pelo menos desde 99 isso porque a gente sabe que o grande Vitória é uma área de invasão muita gente veio pra cá porque não tinha condições de comprar um terreno e para outras casas o que acontece que não foi um local planejado por isso nós encontramos essa situação as casas se encontram aqui ó nesse caminho né a gente observa aqui que existe é o barro que dificulta muito a que os moradores passem por aqui a dona Leda mora ali embaixo você observa o filho dela pedir para ela vir até aqui porque a dona Leda é a pessoa que denunciou a reportagem é denunciou na verdade o problema para que a reportagem viesse aqui no local e olha só a dificuldade com que ela sobe ali a escada que foi improvisada você observa é a dona Leda ela tem um filho com necessidades especiais olha só a dificuldade que é para ela subir aqui até chegar um pouco próximo porque realmente é uma situação complicada e quando ela precisa ir ao médico levar a criança a algum lugar sempre passa por várias dificuldades aqui ó dona Leda é sempre muito difícil para senhora né ter que vir com seu filho da sua casa e levá-lo para algum lugar sempre muito difícil ainda mais que ele faz fisioterapia né eu tenho que tá saindo com ele para médio com frequência que ele faz acompanhamento neurológico e quando chove a dificuldade ainda aumenta por ser barro fica muito liso e dificulta fica com dificuldade para gente sair de casa ela já mora aqui a quanto tempo mais ou menos seis ou sete anos desde esse tempo a senhora vem pedindo aí que pelo menos se faça algo para melhorar a locomoção de vocês aqui sim que que não dê para fazer o asfaltamento mas pelo menos que faça algo para facilitar nossa saída de casa como um beco ou mandar pelo menos planejar ajeitar fazer alguma coisa por nós moradores o que ela só essa rua que na verdade não é uma rua porque não tem a estrutura de uma rua né chamada de tambaqui a semif trata isso aqui como um beco é justamente o que esses moradores querem como eles já estão aqui há muito tempo eles pedem que pelo menos seja feito algo aqui nesse local para facilitar o acesso porque pense bem você aí mas a lasmar quem está acompanhando o programa agora numa situação dessa esses moradores não consegue ter assistência por exemplo a policiamento na área porque aqui não tem ronda extensiva não tem possibilidade de ter agora imagine você se a ambulância tiver que entrar aqui fica mais complicado ainda o que deixa esses locais ainda mais é perigoso essa questão do terreno se observa que o terreno é íngreme as casas elas foram feitas de qualquer forma e a presença de crianças deixa o local ainda mais é perigoso para elas né porque se a criança cai aqui como é que fica né seu elielson você que tem filho pois é difícil cara quando chove a minha mãe mora aqui embaixo que ela é idosa é dificultoso entendeu é dificultoso para todo mundo nós mora aqui eu moro aqui há 16 anos desde o começo daqui e sempre só promessa só promessa eles vêm diz que já fizeram vai lá na prefeitura a prefeitura diz que já foi asfaltado enquanto não foi e assim deu essa dificuldade essa é a dificuldade do morador do elielson você observa a casa dele foi feita de madeira como eu disse muitas vezes moradores encontram qualquer forma de ter um abrigo na esperança de que um dia a infraestrutura chegue até esse local então a a denúncia da comunidade veio aqui do grande vitória e agora os moradores estão aí ansiosos mas elas vão por uma resposta do poder público eu volto com você obrigada fred rocha a gente já tem a resposta aqui em mãos a gente traz aqui que a semif já colocou é se beco a semif é um beco não é uma rua no cronograma de obras e precisa de todo aquele trabalho de terraplanagem asfaltamento sarjeta e saneamento para poder se ter uma condição de vida adequada para essas pessoas aí da zona leste são 12 horas e 30 minutos a encerrando o programa da comunidade trazendo mais aquela última notícia sobre aquelas três jovens que acabaram morrendo afogadas são três crianças 9 10 e 13 anos essa é a idade das três infelizmente elas saíram ontem no domingo à noite para poder ir nadar no lago acabaram se afogando e segundo os familiares aí elas saíram para fazer essa brincadeira no lago acabaram se afogando e foram encontradas hoje de manhã na praia juliana e as primeiras informações dão conta de que elas realmente foram mortas por afogamento elas morreram afogadas a gente vai encerrando o programa da comunidade e até amanhã